Eu não consigo mais viver sozinho, eu não consigo viver sem você Me acostumei com os seus carinhos, fiz a minha razão de viver Você é como um raio de sol, é minha linda noite de luar Se dominar pelos seus encantos, me desmanjo todo pelo seu olhar Se dominar pelos seus encantos, me desmanjo todo pelo seu olhar É muito bom, é bom demais, sentir os seus carinhos Eu quase que enlouqueço quando amanheço na cama sozinho Vem sem demora, vem minha querida, enxugar meus cantos E me dar atenção, esse meu coração que te ama E me dar atenção, esse meu coração que te ama E me dar atenção, esse meu coração que te ama